A ação judicial que pede o despejo do churrasquinho do bigode é bastante ampla. Ela inclui 14 réus, incluindo a Igreja Cristã Evangélica, a Igreja Batista Nova Vida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Congregação Cristã do Brasil, que estamos aqui exatamente ao lado e ali existem outras igrejas. Inclui todo mundo. E por que está acontecendo essa ação de despejo? Porque eles estão numa área que é uma área pública, uma área municipal, institucional, da prefeitura. E o Ministério Público só entrou com essa ação porque a prefeitura, porque o prefeito Josimar não estava cuidando dessa área.